E aí gente, sou Matsan Ryuji, estamos aqui para mais um episódio de Papa X Iria, e também começa mais um feriado aqui, o Meip Monings. Já também nós adiantamos aqui para não ficar chato a edição, bem, já organizamos tudo para esse evento, dessa vez é o evento do café da manhã aqui, Meip Monings, é o evento de café da manhã, também eu já decorei aqui a loja aqui, E também eu vici a roupa comemorativa, tanto do chefe quanto do garçom já servi. Bem, vamos ver aqui, hoje o especial de hoje, tivemos aqui Crush Eorion, que ainda está 3 estrelas, 3 estrelas, já está bem, não muda nada, o especial de hoje continua. Bem, vamos ver aqui, independente disso, vamos continuar esta jornada aqui. Bem, vamos ver aqui, hoje o dia do pagamento recebi... Dozentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais que eu tive. E começa mais um dia aqui, o dia número quarenta e dois. Bem, vamos começar este dia aqui na Papaxiria, iniciando o nosso feriado, que é o feriado do café da manhã. Bem, já começou o outono em Papaxiria, é agora que começou o outono em Papaxiria. Vamos ver o que temos aqui, temos os salsichas, é um salsichas do feriado e também os negócios. Bem, agora que temos o mal passado, o sanduíche, é agora que temos a opção mal passado, o sanduíche. E agora é fácil, né? É, como é a opção mal passado, já fica mais fácil cozinhar o ele. Bem, ele vai pitar, agora está pitando. É, é rapidinho esse mal passado aqui. Bem, certo, vamos preparar nosso outro sanduíche. Do pedido número dois. Vamos ver aqui. Pediu mostada. E vamos atender o outro cliente. Bem, é o pedido número três, o cliente três, que é o Blood. Bem, pediu esse sanduíche aqui, pão de forma, com queijo amareco. Também pediu esse negócio de peito de peru, uns bacon. É, na minha opinião é peito de peru, que eu tô vendo. E bem, que nós preparamos o pedido número um, o que falta é colocar as fritas para terminarmos este negócio aqui. Bem, interesse pedido, mas vamos adiantar os negócios aqui. Bem, vamos adiantar os negócios. Por enquanto, nenhum cliente já está sendo atendido. Prontinho. E mais um cliente já pedido. É o Pitch Whitswell, que tem esse negócio aí, o, o, a nova receita dele. Espero que ele goste. Bem, vou colocar os negócios do pedido um, mas antes disso, vou, opa. É muita coisa pra fazer. Certinho, vamos. Opa. Tá feito as fritas. Bem, vamos ver, ele pediu motadela, os negócios de salsichas, motadela e bacon. Tudo em cima de um pão. Também pediu o, o passado, o regular. Cadê o pedido um? Não, não é aqui. É o pedido um. Pedido um, que vem conflitas. Também, com os acompanhamentos. Vamos ver os acompanhamentos. E tudo isso, pronto. Pedido número um. Vamos ver se ele gostou. Gostou. Bem, noventa e quatro pontos. Noventa e quatro por cento de aprovação. Gostou. O próximo é o pedido número dois. Que pediu a mesma coisa. Bem, vou preparar as fritas do pedido número três. E também do pedido número quatro. Dentro disso, eu vou atender o cliente número cinco, que pediu fruit e óleo. Mas antes disso, eu vou finalizar o pedido número dois. É muito cliente, é muito cliente, é muito cliente hoje, né? Vamos ver, pediu uns queijos ralados e uns bacons, bem cubinho. Tudo pedido, vamos ver. Aceitou, gostou. Bem, próximo é o pedido número três, mas antes disso, vou para o pedido número cinco, que pediu o fruit e óleo, que é o prato de hoje. Tem um prato de hoje, ele pediu esse negócio aqui. Depois pediu assim, cebolas, pediu assim, opa, pediu aqui, cebolas, uns filézinho, cebola, filézinho e cebola, cebola. Tudo passado. Bem, vou colocar o identificador do dia passado aqui, e vou com o pedido número seis, que é o bomber, quase sendo cliente de bronze. Bem, pediu a mesma coisa, o fruit é óleo, também é a nossa surpresa de hoje. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, é a mesma coisa, ele pediu o procedimento, opa, opa, é, bem, já foi negócio aqui, agora pedi a contagem. Tudo bem, já também vamos... Próximo é o pedido número cinco, que vamos preparar umas fritas pra ele. E uns... E uns... Bem, certo disso, já terminamos o pedido três, espero que ele não tenha decepcionado a espera. É, é porque tem tanto cliente assim, aí dificulta muito o atendimento, ou seja, tem muito cliente, já familiar. Bem, certo disso, vamos ver... Bem, certo disso, vamos ver... É, gostou, foi satisfeito. Ele... 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 Ele foi satisfeito com o seu lixo. Tudo bem. É. Bés fritas... Próximo tem também, onu. Os, oh on in, animals. Bem certo... Ele... São dois porcentes,ства e os. o pedido no set e para fechar com chave de ouro o cliente que sempre fecha a loja e acho que vamos iniciar com o pedido set que ele pediu primeiro vamos ver pedido no set tá certo né vamos repetir uns negócios aqui em salame é salame depois pediu bacon aí depois mando rush é bacon certo né essa é a sequência bem certo disso vamos preparar outro sanduíche para o pedido oi também que é o pedido fechado aqui vamos ver já pediu esse negócio aqui pediu o molho rush bacon e ketchup bem certo né nessa ordem no pão bem certo né tem tantos pedidos aqui vamos para o pedido 5 e preparamos os allwins do pedido 7 bem espero que ela goste com a comida e não reclama da espera e mais uma vez uma estrela faltou uma para terminar bem próximo aqui é o pedido 6 bem pedido 8 também pediu o olho o indice vamos ver barbecue e para fechar uns bacon em cubo bem pedido 6 e ganho, bem que eu ganhei um cachecol bem vamos ver as flitas do pedido 7 já foram, também pediu, esqueci o nome não era isso, não era, era qual o nome disso, esqueci qual o nome que eu esqueci, era o nome disso é bacon cubo e esse é tire bem eu coloquei tire mas ela satisfaçou bem com 100% de espera e 97% das flitas e foi satisfeito bem certo né, a qualidade do serviço 92% bem terminamos mais um dia aqui, continua sendo 225 dólares do meu dia do pagamento bem certo né, vamos para o Slend Ball, o mini game é agora que será difícil o Slend Ball quase que eu acerto, bem vamos até 18 né, para não gastar meus tickets e supim não foi supimpa não, quase que consigo e não foi, bem não tentamos no primeiro dia mas vamos ter o segundo dia bem vamos ver o que nós ganhamos aqui, um cachecol bem certo disso nós ganhamos um cachecol bem certo né, temos aqui um novo negócio aqui, o X Belt é o X Belt que é do bônus 1,5 vezes de gogetto não não, ah eu errei né, pensei que ia rolar o livro de receitas bem vamos ver, nós tivemos sucesso do BBKB com Buddy Booster, o Clutes & Orion, Rosemary Wirt, Sausy Pocket, o Dashy Giron e o Verde Milt bem certo né, o que eu vou fazer eu vou, é uma escolha difícil para escolher o prato do dia bem o prato do dia, o prato do dia que é o X Belt bem certo né, pronto, dessa vez X Belt é o prato do dia de hoje e vamos para o dia número 43 bem o nosso primeiro dia desse episódio aqui, já foi, não teve nenhum erro ele está carregando aqui bem carregou aqui, já também vamos ver os pedidos bem certo né, o que pediu esse negócio aqui de sanduíche já pediu esse negócio aqui, também bem agora então vamos ver tivemos que felizes e aí vamos lá aqui vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 Bem, vamos ver se ele aceitou o Roy. Mais uma vez aceitou. Eu ganhei mais Ticks do que o ideal. Bem, mais um cliente aqui, o Clítico Cuinário já também. Bem, finalizamos o prato para o pedido 8 e gostou. Bem, eu mereci mais uma fita azul por ter feito o prato bem feito. Bem, terminou o segundo dia desse episódio. Vamos ver aqui, foram 8 clientes. 97% da qualidade do serviço. Vamos ver aqui o que eu ganhei. EZWise, Ranking 27, eu também ganhei mais 5 dólares do meu dia do pagamento. Próximo que é, Rikus Shiryuops. Vamos ver aqui. É, vai ser difícil, né? Não, não. É, vai ser difícil, né? Mas vamos tentar aqui, vamos ver as dicas. Que vai passar aqui, depois ali. Depois vai passar ali, depois aqui. Quase, quase. Não deu, não deu, não deu. Ah, não, 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 não. É, estamos tentando, estão tentando. Opa, não. Assim, aqui, não. Precisa tampar aqui, negócio. Mais uma, né? Pra tentar. Entendi, entendi. Bem, por outra parte, nós não ganhamos nada aqui. Bem, já foram 35 minutos de vídeo. Certo, né? Também, eu estava largando o jogo aqui, por causa que eu coloquei a bateria. Bem, dessa vez, não vai largar de novo, não. Bem, certo, né? Vamos para o último dia do episódio, o dia 44. Certo, né? Vamos para o dia 44. O novo cliente é o Johnny. Também tivemos. O novo ingrediente. Bem, terceiro e último dia desse episódio aqui, já que esse episódio vai ter somente 4 dias. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, também temos um novo ingrediente, um novo tipo de queijo, também que é queijo comemorativo desse feriado. Bem, vamos para o pedido 2, também está próximo de constar sua outra medalha. Bem, certo, né? Bem, certo, né? É ódio errar o local onde eu coloco o ingrediente, isso que eu não gosto, bem, certo, né? Agora, vamos para o pedido 3, cliente 3, boot. Vamos lá! Agora, vamos Vamos para o pedido 4, também, vamos para o pedido 4, também. Vamos para o pedido 4". Vamos lá! O pedido 4, também, não é para o pedido 4, também, vamos para o pedido 5 during Vamos esquentar umas fritas aí, já também para adiantarmos o tempo, vamos esquentar umas fritas, e vamos atender outro cliente, Cooper, também recebi 2 dias seguidos, agora é o terceiro dia seguido dele. Bem, vamos finalizar aqui o pedido do pão. Cliente 1, vamos ver, bem certo disso, já vamos esquentar mais umas fritas para o pedido número 4, próximo cliente é o cliente número 5, Peach Hitwell, também pedi o outro tipo de queijo, que é o novo ingrediente, esse tipo de queijo aqui, que é o novo ingrediente de hoje. Bem, vamos finalizar o pedido do cliente 2, já está bem, é só colocar o cliente número queijo ralado, e está pronto, vamos ver. Bem, agora é cliente de prata, essa pessoa aí agora é cliente de prata. Vamos atender o que o cliente é o cliente número 6, também ele pediu o XBLT. E aí? Graças a todos. E aí? . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.